Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e hoje eu queria falar com vocês sobre amizades e como a gente pode tirar o melhor delas. Vocês devem estar pensando, nossa, ela já está pensando em usar os amigos, que coisa feia, sentimento tem que ser um sentimento puro, de doação, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de como a gente pode separar melhor as diferentes esferas que a gente tem de relacionamento para construir uma vida plena, criativa, e uma vida com várias oportunidades de conexão. Eu conheço pessoas que focam todas as suas fichas em uma coisa só, e isso muitas vezes é um relacionamento que você tem íntimo com alguém, com um parceiro qualquer. E isso acaba sendo uma coisa que limita as suas possibilidades. Então eu tenho uma amiga que ela, na época ela estudava com o namorado na faculdade, ela fazia estágio com o namorado na faculdade, ela convivia no final de semana com os amigos de namorado, e um dia eles terminaram esse relacionamento. E aí, o que sobrou? Sobrou um vazio. Eu brinco algumas vezes com isso, que quando um casal se separa, os amigos ficam em crise, igual filhos. Meu Deus, eu gosto dos dois, como é que eu vou ter que escolher entre fulano e fulano? Então quando a gente pensa nas nossas amizades, o ideal é que a gente realmente se abra para as oportunidades em relacionamento que a gente tem. Em todas as esferas, seja no relacionamento íntimo, seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, na escola e por aí. As redes sociais com certeza é uma forma de relacionamento, apesar que não são a única. Então pense nisso, pense se você está diversificando, se você está aproveitando todas as oportunidades que você tem de fazer amigos, aprender e se divertir com eles. Era isso que eu queria dizer hoje. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Um abraço, tchau!